Netão, o que é isso, Netão? Você tá trabalhando com pipoca, com milho ou com caldo de cana? O que é isso, Netão? Não, sabe o que é isso, guerreiro? Isso aí é os talos dos pés de milho. Olha só, o caminete das pernas da fazenda sai rasgando dentro da lavoura e o que é de milho vai grudando tudo em riba dela aí do peito de ar. Olha isso aqui, olha aqui o filtro de ar, olha aqui no filtro de ar, olha lá. E aí o que tiramos ali, caiu, né? Aí essas canas de milho aqui, elas vão encaixando aqui, tá vendo? Encaixa um pedacinho aqui, encaixa tudo ali, vai encaixando e tampa isso aqui, a caminete para, perde o desempenho, beleza? Então vamos fazer uma revisão dessa caminete agora. Olha só essa revisão. E aí, antes que você dê ideia de pintar, de ter lavado a caneta dentro da revisão, eu vou te explicar depois da vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto, tá assistindo essa voz aí, né? Daqui a pouco o perito, amiga, aparece aqui, ó. Olha lá, olha lá o protocolo de segurança, olha lá, ele passa por lá, ó, ó, ó lá. Tá vendo? Ele não veio por aqui, ó, né? Ele não veio por aqui, porque aqui é proibido ele passar, ó, sozinho. Tem que passar lá, guerreiro, ó, por trás, ele vai lá, dá a volta lá, ele passa lá no cantinho. Aí ele vai lá, olha lá. Tem que passar lá. Pode vir, não, pode vir. Agora você já provou que você tá seguindo o protocolo de segurança, vem. Viu, guerreiro, daí é o protocolo de segurança. Vamos lá. E agora com a chegada do perito... Eu vou ter que... Ele me pegou desprevenido aqui, aquela hora. Ele me pegou de surpresa de novo, olha aí. E agora depois da fatiqueza e com a chegada do perito mig, nós falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes glacinha. Ah, sim. Como vocês viram aí, revisão de Toyota Hilux que dá assistência na lavoura, guerreiros. Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. É, caminhonete. Certamente que sim. Toyota Hilux 2020... 2017, guerreiros. Deixa eu ver se a O.S. dela já chegou. Para me ver o ano e o KM dela. Não, não chegou ainda. Ainda não chegou a O.S. dessa caminhonete. Mas é da modelo Tubarão, certo? 2016 e diante. Vai fazer o serviço aqui de revisão. Entendeu, guerreiros? E como vocês viram aqui, ó. Pela palha desse milho, você vê o quanto que essa caminhonete, ela tá... Ela dá assistência em fazenda, certo? Olha aqui. E aí, aquela pergunta que vão me fazer, eu tenho certeza, aquele comentário... Netão, por que que vocês não lavaram antes de fazer a revisão? Deixa eu mostrar para vocês o que querido. Olha só. Tá chovendo, certo? Tá chovendo. Inclusive, começou a chuva essa semana aqui na nossa cidade. O plantio da soja também tá em pleno vapor. Tá a todo vapor o plantio da soja. E tem que aproveitar essa chuva. Eu vou mandar o rapaz lavar a caminhonete para trazer. Ele perde o plantio. Ou a data, tem a janela de plantio, enfim. Então, guerreiros, não dá. É assim. A nossa forma de trabalhar aqui é assim. Essas caminhonetes não podem perder tempo. Não podem perder tempo. Portanto, não me pergunte por que... Não... É... Por que ela foi... Não foi lavada. Show de bola? Olha aqui o filtro de ar dela. Olha isso, guerreiros. Olha lá. Vou dar uma pancada bem ali onde tá limpo. Olha lá. Nossa, olha lá. Deixa eu dar uma pancada. Então vai. Qual o brindador mig? Olha isso. Olha isso. Beleza? Tá bom. Deixa aí. Então, guerreiros, dá uma olhada. Portanto, a gente precisa ter... Tem que ter agilidade numa revisão como essa. Protocolo Agui está sendo feito. O alojamento do filtro de combustível já está devidamente limpo, higienizado, lavado, montado com elemento novo, com refil novo. Aqui, o alojamento do filtro de ar também vai ser passado pela mesma higienização. Olha dentro do filtro de ar aqui, ó. E olha que interessante. Vocês percebem que essa época... Olha a pipoca aqui, ó. Quem quer uma pipoca aí? Olha a pipoca aqui, ó. Olha aí, uma pipoca aqui, ó. Olha a pipoca aí. A pipoca. Tá vendo, guerreiros? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui? Nessa época do ano, é muita caminete com palha de milho dentro. Olha só. Palha de milho dentro. Quando for janeiro, fevereiro, vai ter aquela palha de soja, entendeu? Percebam isso aí nos vídeos, vocês vão ver. Que dependendo da época do ano, as folhas que ficam aqui dentro, dependendo da época do ano, essa folha muda. E aqui hoje nós temos, como eu mostrei, aquele monte de cana de milho ali, aí de vez em quando tem galho de pé de soja, soja nascendo, enfim. Peito de aço já foi removido também, vamos lavar o peito de aço, certo? Inclusive, toda aquela palhada que vocês viram no começo do vídeo, deve ser um peito de aço. Se não tira, você faz a revisão e a caminete vai daquele jeito. Pro, 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 devolve pro cliente de palha de milho. Olha quem chegou aqui. Olha aí, guerreiros. 188 mil, 2017. Beleza? 188 mil, 2017. Freio traseiro vai ser feito? Eu não acredito. Tem sujeira no freio traseiro. Eu não acredito. Eu não acredito que a realidade não se submete às vasócias do Boris Barnes. Eu não acredito nisso. Que a realidade não obedece o que diz Boris Barnes. Olha isso aqui. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Meu Deus. Meu Deus. Mas o Boris Barnes falou que aqui não tem o que sujar. Como que se atreve a sujar? Não sei. Ah, meu Deus. O Boris Barnes virou um tipo de bufão, né? Virou um tipo de piada. Bobo da corte do setor automotivo. De tanto criar polêmica, é de proposta. É de proposta. Ele não pode ser tão inepto assim. Não, ele não pode ser tão encéfalo assim, mentecapto dessa maneira e falar essas bobagens que ele fala. Até mentira já contou, né? No caso da corredentada. Ele falou que a Schaeffler lhe garantiu que o tensor roda 200 mil quilômetros. Ele já falou que não. Que tem que trocar tudo. Ele nem fez nenhuma nota de retratação nem nada. Então ele já virou um tipo de bobo da corte do mundo automotivo aí. De tanto querer jogar mecânico contra cliente. Coitado, né? Triste fim de uma carreira nem tão brilhante assim, não é mesmo? É verdade. Então, Guilherme, temos aqui o Mahalux na sua revisão de 188 mil km. E vamos agarrar na orelha dela. Show de bola? Show de bola. E olha que um monte que faz na Guerra dos Pedestros. O que é isso? É falo daquele motor que caiu. Não é? Não é? Não é? É falo daquele motor que caiu. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Olha aí Muito obrigado Até o apresentador mig Se ele tivesse mais altura Mandava ele abrir Vai abre a tampa aí Vai abre aí Eu não sei se andou com vida aberta E o cliente não falou nada sobre poeira Então eu deduzo que Andou com vida aberta Certo? Então é isso, guerreiros, caminete está pronta Troca de óleo, filtros Puxa de bandeja e freio traseiro Tudo elaborado e executado No protocolo Águia Show de bola? Desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA O seu canal de caminete Desclassear Aí ó, o Migue fica com fatiqueza Eu mandei ele pra lá, ó Fica com fatiqueza Essas fatiquezas do Migue aí, ó Desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA Você vai ficar aí agora Porque você está com muita fatiqueza Fatiqueza, derrubou ali Eu nem esperava Vai lá, amiga Você vai, vai me vir aqui Aí ó, é tanta fatiqueza Que o chapéu dele fica caído, ó Vai lá Vamos acertar esse chapéu aí Vamos lá Encerra o vídeo de você Vai lá Águia Tchau 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 Tchau